Checar a quantidade de álcool que tem na gasolina é um dos testes que os fiscais aprenderam a fazer. O procedimento é, eu coloco numa proveta calibrada, é uma proveta de 100 ml, 50 ml, metade do fundo de escala da proveta, do combustível que eu quero testar. O álcool que estava na gasolina se misturou a água fazendo o volume de água aumentar. O etanol pode ser de 26% a 28%. Aí nesse caso está de quanto? Nesse caso está com 27% que é exatamente o meio da escala, é o centro da especificação. A qualidade do combustível é sempre uma queixa do consumidor, mas o PROCON Goiânia não tinha condições de verificar isso. A amostra com o problema era enviada para um laboratório, ou um técnico da Agência Nacional de Petróleo vinha de Brasília, o que tornava o processo muito mais demorado. Agora os 18 fiscais treinados pela ANP estão aptos a fazer o teste na hora, no posto mesmo. Detectando alguma irregularidade a gente pode mandar o combustível para o laboratório para estar comprovado que esse combustível estava adulterado ou não. Os agentes podem inclusive lavrar autos de infração e vão estar atentos também a outra reclamação constante dos motoristas de Goiânia. O cliente chega na bomba, pede para que se coloque 20 litros, o visor da bomba marca 20 litros e eventualmente podem não ter sido colocados 20 litros no tanque. Para isso existe um teste específico com equipamento calibrado que eles também estão sendo capacitados para fazer.